Um motorista morreu depois que o carro dele foi jogado contra um palanque de cerca nessa semana na RO-464, que liga Jaru até o Broma, em Rondônia. Segundo a polícia militar, a causa do acidente foi uma aquaplanagem. O condutor do veículo foi identificado como Dorisvaldo Braga, de 58 anos, morador da cidade de Jiparaná. O homem viajava sozinho no veículo. Ainda de acordo com a polícia, o motorista seguia sentindo o teu broma e chovia forte na região de Jaru no momento do acidente. Ele acabou perdendo o controle da direção durante a aquaplanagem. O carro então saiu da pista, batendo violentamente contra o palanque da cerca de uma propriedade rural. Com a força do impacto, o condutor do veículo ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao Hospital Municipal de Jaru. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, Dorisvaldo acabou não resistindo. Legenda Adriana Zanotto